Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese On Demand para você. Eu sou o reverendo Davidson Pignon, eu sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários, sou também publisher editorial. Para mim é um grande prazer estar com você para mais um episódio do nosso podcast. Você que tem estado conosco, tem nos acompanhado ao longo dos nossos estudos bíblicos, eu tenho certeza de que você tem sido muito abençoado com todo o conteúdo de qualidade que nós sempre apresentamos aqui. E no episódio de hoje vamos estar falando sobre estilo de vida que agrada a Deus. Sim, você vai aprender hoje de um modo muito prático sobre o estilo de vida que agrada a Deus. Mas antes de começarmos o nosso conteúdo de hoje, eu gostaria de lembrar você de que você pode conhecer os meus três livros mais recentes. Por exemplo, os livros que são os comentários dos Salmos 23 e 91, totalmente baseados na Bíblia hebraica. Então você vai conhecer todos os segredos destes Salmos que vão realmente impactar a sua vida espiritual. Então conheça em profundidade esses dois Salmos que tanta alegria, que tanto amor tem despertado em muitos cristãos. Além desses Salmos, eu também tenho um comentário baseado no livro de Jó. É o meu livro Além do Sofrimento. E você pode conhecer também todos os temas difíceis abordados com muita profundidade no livro, é sobre o livro de Jó. Por exemplo, temas como o sofrimento dos justos, o trelema de Epicuro, que é aquele clássico trilema filosófico que diz que se Deus é todo poderoso e ele também nos ama de modo completo, porque existe o mal no mundo, não é? Então você pode também conhecer o meu comentário sobre o trelema de Epicuro e tantos outros temas que são bastante importantes para a nossa vida espiritual. Bom, você também pode querer conhecer os meus cursos. Eu tenho inclusive cursos gratuitos, e-books gratuitos também. Basta você entrar em contato comigo ou entrar no site da Editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. E caso você queira fazer contato comigo, basta fazer pelo meu WhatsApp, 021-998-58-5402. Se você também deseja conhecer os materiais que eu tenho disponibilizado para você, de todos os conteúdos que eu coloco no meu canal, você pode acessar o Telegram. O grupo do Telegram se chama Exegese e Exposição Materiais. Muito bem, vamos tratar então agora sobre o conteúdo do nosso episódio, propriamente dito. E vamos tratar hoje sobre o estilo de vida que agrada a Deus. E vamos começar lendo o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. E o texto diz o seguinte, Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. A lei desse texto, vamos também dar uma olhadinha em Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. E o texto diz o seguinte, O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Então, esses textos mostram para nós o quanto, de fato, nem sempre a nossa percepção do que seria o caminho correto, do que seria o caminho abençoado, elas se confirmam, porque na verdade é o Senhor é que determina o tipo de caminho correto que nós devemos trilhar. Na verdade, segundo o primeiro texto que lemos, que é Provérbios, capítulo 14, versículo 12, a gente percebe que há estilos de vida que até parecem inofensivos aos nossos olhos. E, às vezes, a gente se engana nesse julgamento. Esses estilos de vida incorretos, que são escolhidos por precipitação ou falta de conhecimento, esses caminhos incorretos, eles acabam nos levando para longe da vontade de Deus. E, é claro, se desejamos agradar o Senhor, nós temos que fazer tudo aquilo que Ele já preescreveu em Sua Palavra. Podemos citar como exemplos, então, desses caminhos errados, que até podem parecer inofensivos ao coração de muitas pessoas. Como exemplos, nós temos os vícios, como a bebida, a droga, o sexo. Temos também alguns que desejam tirar vantagens pelo engano, dando golpes, ou então enganando outros, mentindo, enfim, qualquer tipo de vantagem que se leva para poder enganar outras pessoas. Tudo isso são caminhos que, aparentemente, são inofensivos, são tranquilos. Afinal, você precisa fazer escolhas para que você possa vencer na vida em um sistema que faz de tudo para que você se perca. Mas a questão não é essa. A questão é que esses caminhos são caminhos que, invariavelmente, nos afastam da vontade do Senhor. Então, temos um princípio que precisamos sempre nos lembrar. O princípio de que o coração do homem, ele é traiçoeiro. E, muitas vezes, o nosso coração traiçoeiro nos engana, a ponto de acharmos que estamos agradando ao Senhor. Veja o que diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sou do coração. Impressionante, não é? Muitas vezes nós não nos damos conta, mas o resultado desse tipo de caminho errado que muitas vezes escolhemos é a morte. E essa morte é tanto física quanto espiritual, como nós já conhecemos lá em Romanos, e Paulo fala para a gente que o salário do pecado é a morte. Bom, mas também há um estilo de vida que agrada a Deus, que é o que nós lemos no começo, em Provérbios, capítulo 16, de 1 a 3. Sim, de fato, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E retomando aqui o princípio bíblico de que o coração do homem é enganoso, nós, ainda que possamos fazer planos, é o Senhor é quem dirige os passos dos justos. Então, precisamos fazer, como diz aqui no versículo 3, entregar as nossas obras ao Senhor. E tudo o que temos planejado, claro, se for da vontade do Senhor, tudo isso se realizará. Então, no final das contas, é o Senhor é que define todas as bênçãos e os bons resultados que nós teremos, caso estejamos entregando completamente as nossas vidas e a direção dos nossos caminhos ao Senhor. Deixaremos, então, Deus dar a última palavra sobre todos os nossos planos. Vamos, então, dar uma olhada lá no que diz no Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Veja que interessante o que este versículo diz. O verbo entregar, como aparece na língua hebraica, significa rolar. Ou seja, temos que aprender a entregar a Deus ou a rolar para Deus o comando de todas as nossas ações. Sim, há uma promessa aqui. A promessa de que Deus fará com que os nossos planejamentos dêem certo. Ou, em outras palavras, ele fará com que haja vitória quando aprendermos a rolar na direção de Deus tudo na nossa vida. E a imagem que aparece aqui no hebraico é bem sugestiva, porque a gente pode perceber, por exemplo, que quando estamos em um barranco e temos uma pedra gigantesca à nossa frente, nós podemos empurrar essa pedra, fazendo algum esforço, naturalmente, e ela vai rolando barranco abaixo. E, é claro, se nós empurramos a pedra para que ela desça e vá rolando no barranco abaixo, nós não temos mais controle pelo caminho que essa pedra fará e pelo resultado também de como ela chegará lá embaixo. É mais ou menos essa a ideia. Nós temos que aprender a rolar os nossos problemas, os nossos caminhos, as nossas escolhas, rolar na direção de Deus. E, então, entregarmos, deixarmos com que Ele esteja tomando a frente e as rédeas de toda a nossa vida. Então, quando fazemos assim, a promessa de Deus é que Ele fará com que os nossos planejamentos dêem certo. E, com isso, tudo aquilo que almejamos, nós alcançaremos vitória. Essa é uma palavra tremenda para a nossa vida, não é verdade? Então, ao mesmo tempo que nós entendemos que há estilos de vida que parecem inofensivos, mas acabam nos levando à derrota e à morte, nós também precisamos entender que há o estilo de vida que agrada a Deus. E esse estilo de vida vai nos trazer vitória, vai nos trazer bênção, e nós teremos, então, felicidade garantida pelo próprio Deus. E, em terceiro lugar, eu quero aplicar a você a verdade que a Bíblia diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, acerca do caminho que nós temos escolhido para a nossa vida. O versículo diz o seguinte, Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É impressionante o que Jesus disse, mostrando-se Ele próprio o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o nosso modelo de bom caminho, de bom caminhar. Ele é o nosso modelo pelo qual devemos guiar a nossa vida. Então, temos que aprender, à luz da palavra de Deus, a rejeitar os caminhos que até parecem inofensivos a nós, mas que podem nos levar à derrota, ao fracasso e à morte. E, ao mesmo tempo, devemos, em Cristo Jesus, andar de modo que agrade ao coração de Deus. Isso quer dizer consagrar ao Senhor todos os nossos planos, entendendo que Jesus é o nosso modelo principal. Ele é o nosso modelo porque é quando imitamos o Senhor Jesus é que nós realmente começamos a agradar o coração de Deus. Jesus, portanto, nos mostra o estilo de vida que agrada de verdade a Deus. Porque Jesus é a própria vida eterna. Ele é a segurança do bem-estar, inclusive, após a nossa vida aqui na Terra. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado, Ele também garantiu para nós uma vida eterna, de perfeição, de glória, porque nós seremos como Ele é hoje. com todo o corpo glorioso que Ele tem, com toda a realidade transcendente, nós também alcançaremos essa bênção. E para um estudo mais aprofundado sobre esse tema, do que nos espera em nosso futuro, a nossa vitória final, eu quero recomendar a você que conheça o meu estudo bíblico gratuito aqui no canal do YouTube, ou no seu agregador de podcast preferido, o meu estudo sobre a ressurreição e é contra a ilusão da apoteose. Sim, você vai gostar de conhecer esse estudo, porque ele é um complemento daquilo que falamos agora aqui. Muito bem, então, que possamos de verdade estar aprendendo em Cristo Jesus a rejeitar os caminhos que parecem inofensivos para nós, mas que podem nos levar à morte e aprendermos a agradar a Deus com as escolhas dos nossos caminhos. E, claro, faremos isso quando começamos a aprender a imitar a Cristo, tanto em seu caráter, quanto em suas emoções, quanto também em tudo o quanto ele ensinou para a nossa vida espiritual. E quando Jesus disse que ele é o caminho, ele quer dizer que ele é o único jeito de estarmos agradando a Deus. Ele também é a verdade, porque ele só diz a verdade sobre os caminhos de Deus. E, por fim, ele é a vida, ele é o autor da própria vida. E se queremos a vida eterna, se queremos a nossa felicidade eterna, temos que estar atrelados, ligados a Cristo Jesus. Então, que possamos de fato aprender a estar seguindo o Senhor Jesus em cada passo da nossa vida, em cada escolha que fazemos em nossa vida. Muito bem, eu espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje. O objetivo que eu tive ao preparar esse estudo é para que você possa ter um material que pode ser adaptado para um estudo bíblico ou para uma pregação. Então, se você anotou os tópicos principais desse estudo, os versículos, e colocou tudo organizado aí no seu rascunho, você já pode organizá-lo como um sermão temático. Então, pregar em sua igreja e edificar o corpo de Cristo com essa mensagem. Lembre-se, o objetivo dos estudos que eu coloco aqui em nosso canal é para auxiliar você com bastante qualidade e segurança sobre boas pregações, sobre bons estudos, boas aulas também, tudo para edificar o corpo de Cristo, para glorificar o nome de Jesus e também para abençoar vidas. Então, espero que você esteja aproveitando bem o nosso conteúdo. Siga-me em minhas redes sociais e até o nosso próximo estudo. Paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida.